Na sexta-feira, estava programado aqui pelo Clique Camacuã e a Clique Rádio, o nosso debate, o primeiro debate, inclusive, da nossa empresa com relação a vice-prefeitos. A gente realizou, na outra eleição, um debate de prefeitos, nesta eleição mais um, e aí a novidade aqui da nossa empresa seria um debate de vice. E, na sexta-feira, eu estive aqui nos estúdios da Clique Rádio, no nosso estúdio Clique, informando do cancelamento do nosso debate dos candidatos a vice-prefeitos, inicialmente previsto para as 20 horas de sexta-feira, e que foi substituído por uma entrevista, nesta segunda-feira, às 8 horas da manhã. Então, a ideia de transferir o debate partiu, então, do candidato Renato Nogueira, do PDT, em razão do temporal que atingiu o município e causou grandes transtornos na semana. Em um primeiro momento, o coordenador de campanha do PSDB, o prefeito Ivo de Lima Ferreira, concordou com o adiamento, considerando ser o correto. Bom, com isso, a nossa empresa sugeriu a segunda-feira, dia 30, às 20 horas, porém, o horário foi recusado, então, pelo PSDB, tendo em vista que o vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, o Luciano Pereira Dias, o Luciano Cabeça, alegou ser a data e horário da sessão da Câmara, onde exerce o cargo de vereador. O domingo, dia 29, e amanhã de segunda-feira, também foram recusados pela coordenação do PSDB. Bom, o candidato Renato Nogueira, por sua vez, afirmou que participaria do debate na data que fosse decidida pela organização. No entanto, a confirmação da ausência do candidato Luciano Cabeça levou ao cancelamento do debate. Em substituição, Renato Nogueira, vice de Maranata, do PP, será o entrevistado de hoje, aqui no nosso programa, e já informamos que não será possibilitada a participação do candidato Luciano Pereira Dias, reforçando, mais uma vez, que essa entrevista é em substituição ao debate que a coligação do PSDB não quis participar aqui da nossa programação. Então, vamos abrir o espaço apenas para quem estava disposto a participar do nosso debate. Então, desta maneira, a partir de agora, a gente vai conversar com o Renato Nogueira, do PDT, candidato a vice-prefeito na chapa com Marcos Maranata. Renato Nogueira, um bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Tudo bem? Bom dia, Eduardo. Quero aqui, através da minha amiga Marinês Oliveira, que está de aniversário hoje, do meu amigo Humberto Scherer, que, juntamente com sua esposa Elisângela, estão em Campinas, acompanhando o tratamento do Guilherme, que possui uma distrofia muscular de Duchenne, Eduardo, e que estão lá e passam um período de 90 dias para fazer esse tratamento. E também, através da minha solidariedade a todos aqueles atingidos pelos temporais e pela microexplosão, dar o meu bom dia, dizer que, desde 2012, quando iniciei a minha participação efetiva na política camacuense, participo de todos os debates, de todas as entrevistas, de todos os programas aos quais sempre fui chamado, em respeito à imprensa local. Eu acho que a imprensa tem um papel fundamental, não só na decisão do voto, mas de deixar bastante claro para as pessoas a postura de cada candidatura, a postura e a proposta e o projeto de cada candidatura, para que o eleitor possa, assim, da melhor maneira possível, tomar a sua decisão. Quer seja favorável à minha coligação, quer seja favorável à coligação da situação. Isso é a democracia. A ampla democracia se conversa dessa maneira. Eu não fiz nada mais do que o meu dever, na quarta-feira, quando eu também sofri problemas na minha casa, problemas muito menores, sei, do que pessoas que estão aí com as suas casas destruídas, mas aquilo me deu a real avaliação daquele momento. Tive um problema de telhado e passei, desde as cinco e meia da manhã, com o meu problema de saúde, que eu venho atravessando, tirando água da minha casa. E aquilo me fez refletir muito em como as pessoas na outra ponta estavam. E eu, mesmo antes do meio-dia, fiz contato contigo. Fiz contato contigo, fiz contato com a coordenação de campanha da situação, não só pedindo a transferência do debate, porque entendia que não podíamos explorar aquele motivo num debate, e não iríamos fazer isso da nossa parte, de maneira alguma nós iríamos fazer isso, mas também para colocar o meu partido à disposição da administração de como eles poderiam ter a nossa representação em Brasília à sua disposição para o tratamento do ofício que foi enviado para ajudar as pessoas que estavam sofrendo muito naquele momento. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Eu acho que o debate serviria muito. Eu, honestamente, desde 2012, participando da política local, nunca sofri pessoalmente ataques do jeito que eu sofri no debate que houve na segunda-feira passada. E aí isso é um dos primeiros motivos que me estranha a não participação de um debate hoje do candidato a vice-prefeito da situação. porque segunda-feira passada também tinha sessão da Câmara e ele participou de um debate. E naquele debate, eu vou dizer para vocês, eu pensei que eu fosse falar de projetos, que eu fosse falar de propostas, que eu fosse poder olhar para você e apresentar exatamente o que você precisa, mas não. Eu sofri ataques pessoais, eu sofri ataques morais, me vinculando à corrupção, e isso sendo utilizado depois por propagandas patrocinadas nas redes sociais da coligação da situação. E eu acho que tudo isso merece uma resposta. E eu quero aqui agradecer mais uma vez a oportunidade, Eduardo, porque é assim que a gente faz a política. A gente faz a política para explicar que eu moro em Camacuã, eu resido em Camacuã, eu não trabalho em Camacuã, porque eu quis crescer na minha profissão. E eu tive a oportunidade, através de concursos internos no Banrisul, de crescer na minha profissão. Eu fui reconhecido internamente através do valor do meu trabalho, não do meu preço. Eu não tenho preço, eu tenho valor. E eu trabalho com valor. E o valor do meu trabalho foi reconhecido. E não simplesmente por me chamarem e me posicionarem. Eu participei de concursos internos. E de Camacuã eu saí como supervisor para a Encruzilhada. E de Encruzilhada eu fui como gerente geral para Amaral Ferrador. E Amaral Ferrador, Dom Feliciano, Tapes e Eldorado, que foram as agências pelas quais eu passei, sempre eu fui e voltei todos os dias para Camacuã. Eu amanhecia e dormia em Camacuã. Eu participava ativamente da vida comunitária, aqui de Camacuã. Então eu pergunto, o que é não morar em Camacuã? É precisar trabalhar fora, como muitos fazem todos os dias, pegando na rodoviária o seu ônibus e indo para o seu trabalho, como eu fiz desde 2006, quando eu comecei em Serro Grande do Sul? Eu não tinha vergonha, com toda a minha humildade, Eduardo, de vir lá do Dona Gabriela até a rodoviária a pé, carregando a minha marmita, para o meu almoço, pegar o Frederis até a esquina de Tapes e outro até Serro Grande do Sul, todos os dias. Isso é o que sustenta a minha família. A minha família que mora, reside e trabalha aqui em Camacuã. Meus filhos, que estudam no IFESUL hoje. Meu filho, Mateus, que fez toda a sua educação fundamental em escola pública municipal. Porque eu acredito na educação pública de qualidade. Porque os mesmos professores que hoje estão no Estado e no município dão aula no contemporâneo, dão aula no romano. Por que nós não podemos ter qualidade na nossa educação municipal e na nossa educação estadual se os professores são os mesmos? Porque falta estrutura. Falta projeto político-pedagógico. Falta a administração acreditar na mão de obra que ela tem. Falta capacitar mais para o que se pode fazer. Essa é a diferença do que está sendo feito e do que a gente propõe. Morar em Camacuã é participar, sim, da vida dos camacuenses. E eu faço isso. Aqui eu pago os meus impostos. Aqui eu pago os meus tributos. E vou dizer para vocês, muito mais do que candidatos que se apresentam. Porque pelo patrimônio declarado, eu tenho mais tributos a pagar do que eles. No Banrisul, eu sou o 12º gerente da rede do Banrisul. Pelo trabalho que eu desempenho. Sabe o que é ser? O 12º gerente de 500 agências espalhadas pelo Rio Grande do Sul. isso me dá muito orgulho. Porque eu sei que eu tenho capacidade, que eu tenho condição e que eu tenho projeto para você. Não caminhar com maranata. Olha, isso é de uma baixeza tão grande, Eduardo. Que eu digo assim, as pessoas começam a procurar cabelo em ovo. Começam a procurar problema onde não tem problema. Sabe qual é o problema? É a minha saúde. Nessas últimas quatro eleições, eu nunca tinha enfrentado um problema de saúde. E, infelizmente, faz 40 dias que eu venho atravessando um problema de saúde e eu fiz a opção de não fazer a cirurgia para poder estar, de alguma maneira, ao lado da campanha da qual eu faço parte e que eu sou candidato a vice-prefeito. Eu venho sofrendo muito e eu estou analgesiado aqui. Eu venho analgesiado. E vocês sabem que uma medicação acaba influenciando em outras coisas. E, cada vez mais, eu venho prejudicado nesse processo, porque eu não consigo caminhar ao lado do meu grande amigo Maranata, do meu companheiro Maranata de lutas, e não só desta luta, mas desde 2016 participou de campanha ao meu lado, porque eu estou doente. Esta é a realidade. Eu estou doente. Eu nunca imaginei que alguém fosse se apegar à minha doença para dizer que eu não caminho ao lado do meu companheiro. É a mesma coisa, Eduardo, que eu me apegar a boatos que surgem, muitos que vêm para mim, muitas mensagens que chegam para mim e que eu fosse me apropriar delas para ou denegrir ou falar mal das campanhas dos meus adversários. Chegam mensagens, por exemplo, de que o Abner vai ser eleito e que vai para o MDB, dar um pé no PSDB e vai para o MDB. Eu vou acreditar que isso seja verdade? Olha, isso tem que acontecer para a gente saber se vai ser verdade. Mas chega e eu vou divulgar isso? Não. Eu tenho que ter a consciência e a responsabilidade de que isso são boatos. Agora, eu poderia, politicamente, se eu quisesse, utilizar isso. Falar de corrupção no debate, nós utilizamos a Queiroz Galvão como exemplo de uma empresa que, apesar de ter tido problemas, é uma grande empreiteira e utiliza o produto que nós estamos oferecendo para as estradas do interior. Mas utilizamos ela como exemplo. Mas eu fiz o que o candidato a vice-prefeito pediu no debate. Fui consultar o Google e coloquei Queiroz Galvão lá no Google. E sabe o que apareceu para mim? 33ª fase da Lava Jato. Queiroz Galvão, 10 milhões de propina para o PSDB, para o presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra. Foi isso que apareceu para mim. Muito obrigado pela indicação. Quer dizer, é isso que eles querem que eu faça. Mas, existe empresa hoje, trabalhando com o município, na área de software, na área do site, que não pode mais operar em participações públicas, porque está sendo investigada. Só foi mantida pelo Tribunal de Contas, porque são muitos municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina que estão trabalhando com ela e que teriam um grande prejuízo caso interrompessem esse trabalho. Mas está aí, está sendo investigada. Então, nós temos que ter muito cuidado quando a gente fala determinadas coisas. Vamos ter posição? Vamos ter posição. Vamos garantir o bom debate? Vamos garantir o bom debate, mas com a verdade. Quando eu falar em corrupção, eu quero saber daqueles vereadores que em determinado responderam por corrupção e foram caçados, utilizando a saúde e os medicamentos do nosso município. Inclusive, parentes de pessoas que se colocam à disposição como candidatos na chapa adversária. Quando falarmos de corrupção, vamos falar de corrupção, então. quando nós falarmos de situações que envolvem partidos que estão na atual administração, vamos falar que desde 2000 eles fazem parte da base dos governos que aqui atuaram. E eu lembro muito bem do Abner manifestar ao Maranata aqui no debate do Clique Camacuã de que ele é parceiro, que o Maranata foi parceiro só das coisas boas e que estava esquecendo das coisas ruins da administração. E o MDB vai esquecer também do passado que ele teve nas administrações passadas e das quais ele participou? O PSDB também vai esquecer disso? Ou o PSDB não foi candidato a vice do João Carlos Machado em 2000? Ou o MDB não foi candidato a vice do João Carlos Machado em 2004? Então, nós temos que ter muita responsabilidade, muita responsabilidade neste momento. O MDB está na administração efetivamente desde 1998, 1998, quando o José Cândido de Godói Neto passou para o PTB, atrelado ao MDB, quando apoiou o Brito naquela eleição. E aí eu pergunto para vocês, o problema do lixo, o PDT nem estava mais na administração. O PDT, infelizmente, foi retirado do processo pelo MDB. O MDB fazia parte daquele governo, que depois foi candidato a vice em 2000 do José Cândido. Eu pergunto, o passado faz parte da política. Se puxaram o meu passado lá em Cruzilhada dizendo que na minha eleição de 1996 eu fiz 338 votos, eu não posso comparar em Cruzilhada com Camacuã. lá são 15 mil votos válidos, aqui são 38 mil votos válidos. 338 votos representaram a nona maior votação naquela eleição. E com muito orgulho eu fui vereador. Mas eu era vereador de oposição, Eduardo. E vereador de oposição, ele sofre. É difícil uma reeleição. E quando eu fiz os meus 338 votos, eu morava no Rio de Janeiro há dois anos. imagina morar 1.600 quilômetros de distância de onde você está concorrendo e ser eleito vereador. Será que algum legado você não deixou? Será que algum nome você não tem na comunidade? Agora, eu não tive depois a saúde para me ajudar a fazer votos. Sabe por quê? Porque a saúde, pessoal, não é ajuda. A saúde não é dada. A saúde é um direito que você tem. ela não pode ser cobrada depois. E eu nunca tive isso na minha mão. E dos seis vereadores eleitos pela nossa coligação em 1996, quatro não se reelegeram. Isso demonstra a administração que foi feita naquela época pelo Executivo que conseguiu sim calar a oposição e eleger a maioria na Câmara. Esse é um trabalho que tem que ser feito. Com certeza. e muito bem, está muito bem sendo feito nessa administração. Uma administração que cada vez mais está aparelhando o nosso município. Vocês que são contra aparelhamento, o que está acontecendo nessa administração é aparelhar. Aparelhar a saúde através do consórcio, aparelhar a educação através da eleição indireta, da escolha indireta de diretores, aparelhar a educação com fechamento de escolas. Quando eu penso em fechamento de escolas e quando eu penso que não há concurso público previsto para professores que existem muitas vagas e que, através dos contratos, eles também aparelham a educação, eu fico vislumbrando uma possibilidade, inclusive, de privatização da nossa educação municipal, como vem acontecendo em muitos lugares e a gente tem visto isso, uma luta contra a privatização da educação. Eu sou muito claro, muito honesto, muito franco, muitas das coisas que eu estou falando aqui eu não precisaria estar falando. Acho que não fazem parte da boa política, acho que não fazem parte do bem comum, Eduardo, mas é um desabafo. É um desabafo porque eu acho que é necessário que as pessoas saibam que eu não faço política pela política, que eu não faço a política pelo poder. A política, para mim, não é fim. E muitos políticos que estão aí hoje no nosso cenário municipal têm ela como fim, como um objetivo. Eu quero isso porque depois eu quero ser isso. Eu não. Eu quero fazer para ajudar a Camacuã. Se eu for eleito, se o Maranata ganhar esta eleição, nós vamos mostrar como pode ser feito. como pode ser feito mais e melhor. Fazer mais com menos. Fazer com menos, mas com mais qualidade. Por quê? Porque nós temos projetos que dão resultado. Esse desabafo vem, e agora eu me coloco à disposição para questionamentos, Eduardo, porque eu entendo necessário que as pessoas olhem no olho dos candidatos e saibam o que está acontecendo. A verdade. eu sou pela verdade. E vocês podem ter certeza. Essa campanha dói muito em mim porque eu sou uma pessoa que gosto de estar caminhando, olhando vocês, abraçando vocês, com todo o carinho, com todo o respeito que eu sempre tive por vocês. mas que infelizmente eu não consigo nessa eleição. E eu não estou conseguindo por problema de saúde. E quero deixar claro aqui, não porque eu não caminho ao lado do meu companheiro, que graças a Deus tem feito por mim e por ele, que graças a Deus a nossa militância tem feito por nós, que graças a Deus vocês vão reconhecer esse trabalho no dia 6 de outubro. Bom, Renato, você falou sobre a questão de saúde, poderia explicar qual é o problema de saúde que você está enfrentando atualmente? Eduardo, logo no início das caminhadas, logo no início das caminhadas de campanha, eu comecei a sentir fortes dores nas minhas costas e eu não conseguia concluir essas caminhadas. Então eu procurei o meu médico, o doutor Rafael Fraga, fizemos alguns exames, tomografia, ecografia, urina, sangue, todos os exames solicitados e eu estou com diversos cálculos renais nos dois rins, de diversos calibres, de diversos tamanhos e infelizmente conforme eu me movimento, conforme eu me tensiono, até numa participação, numa entrevista, ele se movimenta e a qualquer momento eu tenho crises que eu não consigo dominar e já por três vezes eu precisei do hospital porque os medicamentos normais não estavam dando conta e eu precisei da morfina para a dor e por fim e abdiquei da cirurgia justamente para poder continuar na campanha porque ela me tiraria uns 20 dias de circulação apesar dela não ser incisiva ela te deixa com o que se chama duplo J no teu canal na tua uretra e é bastante desconfortável para a caminhada mas para te poder expelir aqueles rejeitos que ainda ficam dentro do teu rim então isso foi uma opção que eu fiz de poder contribuir com a minha campanha na parte logística na parte de estrutura na parte de contatos e nas caminhadas eu não tinha condições inclusive no debate e hoje eu estou sedado aqui eu estou com medicamento porque eu não consigo ia dormir mais a noite e acordava cansado e tinha melhorado e teve o problema da chuva e eu no rodo acho que aquilo ali prejudicou um pouquinho mais a minha saúde e esse fim de semana infelizmente nem da caminhada que nós tivemos no sábado eu pude participar porque eu estava justamente numa consulta com o doutor Ricardo Toffer o qual me deu um medicamento que me fez descansar relaxar descansar mas eu estou na campanha de alguma maneira eu estou na campanha principalmente respeitando muito a imprensa eu não deixei de estar em nenhum programa de imprensa que me convidaram que me chamaram infelizmente eu não pude estar no debate do Simuca porque eu estava no hospital naquele dia naquele dia eu precisei baixar para fazer medicação direto na veia então esse é o meu problema não é uma não era uma pedra eu estou com várias pedras e algumas menores que passam no canal eu estou com uma em passagem de canal que não chegou na bexiga ainda então esse é o meu problema não é um problema grave mas é um problema que pode se agravar e que tão logo passe o dia 6 de outubro eu vou fazer a intervenção cirúrgica para poder resolver esse problema porque senão pode comprometer o meu rim ali na frente Bom, a gente vê que você está muito focado nas questões da economia do município qual é a sua avaliação sobre enfim assuntos relacionados à economia local dívida pública índice de desenvolvimento municipal são pautas que a gente percebe que o senhor está bem focado Eduardo eu acho que para a gente fazer proposta nós precisamos trabalhar exatamente essas áreas essas áreas é que oportunizam com que a gente possa efetivamente desenvolver o nosso projeto e fizemos sim diversas avaliações com relação à situação do município e de que maneira nós poderíamos contribuir para melhorar essa questão e desenvolver buscar um desenvolvimento econômico sustentável para Camacuã com relação a parte de arrecadação de orçamento Camacuã hoje apresenta uma previsão de 348 milhões de reais no seu orçamento e que até ali o início de setembro vinha se cumprindo e vinha se cumprindo e com as médias feitas até o final do ano consolidaria os 348 milhões mas nós sabemos que muitas perdas se tiveram com essas chuvas e que alguma coisa pode afetar na arrecadação direta ou de CM por falta das quedas que nós tivemos ali em maio e junho inclusive da participação industrial então o que eu quero dizer 348 milhões é hoje o orçamento que Camacuã tem Camacuã é a maior empresa do município a prefeitura municipal tanto em arrecadação quanto em quantidade de funcionários nós temos que trabalhar com essas considerações mas ao mesmo tempo quando se diz que há superávites existem superávites muito em função da forma como é trabalhado esse orçamento e existem formas de se fechar esse orçamento então em muitos momentos a prefeitura não repassou os valores do FAPS para o fundo e financiou este valor em até 60 vezes para poder fechar as suas contas para poder fechar com os seus credores para poder continuar fazendo algumas obras de 2020 para cá de 2021 para cá nós passamos pela pandemia nós passamos pelas enchentes nós passamos por situações em que houveram muitas questões e atestados de calamidade ou de emergência pelo município e que isso faz com que hajam diversos remanejamentos também orçamentários ou seja isso facilita muito para a administração inclusive na questão de licitações na agilidade de determinados procedimentos mas também no remanejamento de valores daquelas secretarias superavitárias muitas vezes eu posso passar para aquelas deficitárias e fechar as contas sem que haja uma maior prestação de contas à Câmara Municipal de Vereadores ou até pedido de autorização para isso então isso faz com que haja uma facilidade administrativa muito maior do que em períodos normais mas com isso nós podemos verificar por exemplo que com relação à iluminação pública com relação a grande parte do asfalto e calçamento e a usina elas foram financiadas por programas da Caixa Econômica Federal que não existiam em governos anteriores então quando a gente pensa em administração pública a gente também tem que pensar nessa administração macro que existe nas propostas que o governo federal apresentam independente de partidos que lá estejam quer do governo anterior Bolsonaro quer do governo atual Lula do governo do estado que são políticas públicas que facilitam a administração municipal e que possibilitam com que ela tenha esses recursos à sua disposição financiamentos a um custo barato e que eu acho que foram muito importantes para o nosso município porque conseguiram sim viabilizar programas e uma eficiência e serviços entregues à nossa comunidade de qualidade nós não somos cegos nós não estamos fechados a isso nós só entendemos que isso foi feito porque houve a possibilidade através de programas novos eu quando trabalhei na prefeitura de encruzilhada do sul eu chegava seis horas da manhã lá Eduardo porque era antes de atender o público porque nós atendíamos o público também mas era antes de atender o público e eu entrava nos ministérios e via todos os programas que existiam e como eu era um coordenador político do prefeito eu era secretário de comunicação mas fazia a coordenação política junto com isso eu procurava todos os recursos necessários disponíveis para ir nas secretarias e apresentar para eles olha façam um projeto para isso que nós vamos fazer de determinada maneira chegar a esse recurso para o município então esse era um trabalho então eu tenho essa facilidade na área do planejamento de buscar alternativas de buscar recursos de visualizar o macro para o nosso município e esse é um papel que eu vou desempenhar na hora da administração são três papéis fundamentais o planejamento conversar com o funcionário público municipal eu vou fazer essa interlocução entre prefeito e funcionalismo e eu vou fazer a interlocução direta do gabinete com a Câmara de Vereadores pois é até a minha próxima pergunta era sobre isso como é que o senhor pretende ajudar o seu o Maranata caso seja eleito então através dessas três funções de conversa no planejamento conversando com as secretarias conversando com o funcionalismo capacitando esse funcionalismo conversando com eles qualificando incentivando muito porque eu sou um incentivador eu sou uma pessoa que tem uma energia muito grande talvez por isso eu tenha conquistado tanto êxito no meu âmbito de trabalho e conversando com a Câmara diretamente sem a necessidade de uma coordenação mas de uma representação efetiva da prefeitura com os vereadores respeitando as diferenças respeitando esses vereadores eu vou desempenhar o meu papel para que eu possa liberar o Maranata para aquele papel que é de conversa com a comunidade de estar linkado às pessoas que é de atrair investimentos para Camacuã porque nós precisamos do desenvolvimento econômico para a nossa cidade nós precisamos sim para agregar renda atrair investimentos que manufaturem aqui que façam da nossa matéria-prima agregar valor e que tragam mais arrecadação então eu quero dizer para vocês que a primeira coisa que nós pretendemos no desenvolvimento econômico é passar a responsabilidade da escolha de uma lista tríplice por parte das entidades que representam comércio serviços indústria a escolha de uma lista tríplice de nomes e nos apresente para que a gente escolha o secretário de desenvolvimento econômico do nosso município porque nós entendemos que tem que vir alguém de fora para dentro que possa contribuir sim com o desenvolvimento da nossa cidade melhorar e qualificar a infraestrutura do distrito municipal que está sendo feito agora que iniciou agora e eu reconheço esse início mas que já poderia ter sido feito há muito mais tempo para que a gente pudesse trazer nós temos que ter efetivamente a escolha dentro do município Eduardo do que que é prioridade do que que nós precisamos quando nós procuramos um empresário nós não temos que esperar que ele nos pergunte o que que vocês tem a nos oferecer nós temos que chegar no empresário e perguntar o que que vocês precisam olha a diferença da pergunta o que que vocês podem nos oferecer para o que vocês precisam é isso que eu faço com os meus clientes no banco eu procuro a necessidade da pessoa e nós temos que procurar a necessidade da empresa e várias vezes eu já utilizei o exemplo de Itacoari foi isso que na época o prefeito Mané Cujansin fez com o call center que lá se instalou tirou esse call center de Santa Maria e levou para Itacoari 400 empregos diretos então nós temos que descobrir qual a potencialidade que Camacom quer trabalhar e nós temos potencialidade hoje através e vendo aí FAO a questão de medicamentos nós temos através das nossas moveleiras os móveis nós temos através do fumo a fumageira nós temos bem através da nossa agroindústria ou da nossa agricultura familiar a possibilidade das granjas e daqui a pouco de cooperativas que aqui se estabeleçam para industrializar essa nossa parte grangeira bem nós temos várias alternativas só que nós temos que capacitar as pessoas nós temos que trabalhar as pessoas nós temos que vender Camacuã no bom sentido da palavra vender é sair de Camacuã para fora de Camacuã participar com um stand em eventos desenvolver um material próprio de prospecção ou seja a gente tem que fazer a reforma do código tributário que agora se torna necessário porque foi feita está sendo feita a reforma tributária nacional porque temos que ver incentivos fiscais não só para quem a gente quer trazer de fora mas para as empresas locais também podemos dar sim incentivos para as empresas locais precisamos ver a reforma do código de posturas que inclusive com a reforma do plano diretor que foi em 2021 até 2023 tinha que ter sido reavaliado e não foi pela Câmara Municipal e pelo Poder Executivo com as questões climáticas nós vimos que Camacuã se reposicionou também no cenário agora tivemos essa situação da semana passada que foi uma situação sui generis a micro explosão não acontece em todos os lugares ela acontece em pontos específicos como às vezes formações de vendavais granizo então nós tivemos isso no nosso município e nós sabemos o quanto isso pode afetar uma cidade mas nós temos sim que ter condições de olhar os nossos índices observar os nossos índices e como eu já disse o índice Votorantim sim influencia na decisão de instalação de empresas na cidade o secretário o ex-secretário da saúde o vereador e candidato a vice-prefeito disse que tem uma empresa se instalando na Barra do Ribeiro sem a necessidade desse índice mas concordo com ele às vezes não é 100% a necessidade do índice mas também a localização e a empresa que está se instalando na Barra do Ribeiro na realidade está ampliando seus trabalhos de Guaíba na Barra do Ribeiro que é a CMPC que já está instalada em Guaíba e o que ela precisa? Ela precisa da Laguna dos Patos para poder se instalar porque ela precisa da reciclagem da água para poder fazer o seu trabalho então não é pelos índices do município por uma necessidade local e a proximidade que tem da sua base em Guaíba mas os índices do Instituto Votorantim são sim muito assertivos à instalação de empresas tanto que nós estivemos visitando empresas e elas falaram como que eu vou me instalar no município aonde o índice por exemplo e aqui eu vou colocar de de saúde aparece no ano de 2023 que foi o último fechamento que eles tiveram Camacu aparece com índice de saúde de 3,64 de 10 pontos e eu fiz um comparativo com mais 8 municípios do estado que tem a mesma população de Camacu entre 60 e 65 mil habitantes claro alguns com menor área mas outros com maior área e na saúde Camacu está em nono lugar entre esses municípios São Lourenço que tem menos habitantes mas eu quis colocar um da região está em quarto lugar com 5,40 no índice Votorantim de Saúde então isso é analisado eles perguntaram como que eu vou me instalar em Camacu que tem um índice de educação de 5,04 dentre esses municípios é o oitavo no índice São Lourenço de novo está em quarto lugar com 5,59 então isso é visto sim Eduardo isso é visto pelas empresas e nós temos sim que melhorar esses índices mas nós não temos que esquecer o que foi feito até agora nós sabemos e valorizamos o que foi feito até agora nós queremos é melhorar mas como melhorar a educação qualificando o nosso quadro de profissionais restabelecendo a eleição direta sim de diretores isso não é inconstitucional eu pergunto como seria inconstitucional e o Estado faz a eleição direta para diretores de escolas estaduais em todo o Estado muito antes pelo contrário o plano nacional de educação prevê a gestão democrática nos municípios e paga por isso ela paga um plus no repasse dos recursos da educação para aquele que tem gestão democrática então eu digo é inventar coisas que não existem agora uma coisa eu digo para vocês eu não vou pagar mais de um milhão de reais por um método do sexto ao nono ano que eu não digo que não funcione mas é um método que tem que ser colocado desde lá da educação inicial não adianta eu colocar ele do sexto ao nono ano tenho aqui o meu grande respeito pelo método pelo projeto político-pedagógico montessoriano que é da educação infantil até a terceira série aqui no nosso município um grande respeito e aí como do quarto ao quinto ano nós não temos nada de método e a partir do sexto passamos para o método positivo não pode e esse mais de um milhão de reais Eduardo eu capacitaria esse nosso quadro tão qualificado enviando ele para o Ceará e vendo porque que o Ceará tem seis das dez melhores escolas do país no IDEB e aí eles retornariam eu tenho certeza com muitas ideias para a gente aplicar aqui na nossa educação podendo ter em algumas escolas educação em tempo integral outras escolas contra turno de forma opcional porque eu sei que lá no interior é importante muitas vezes para a família o filho estar junto na agricultura familiar mas nós temos que trabalhar com a consciência de que a gente tem um projeto político pedagógico que realmente dê resultado que realmente nos dê educação que capacite para que a gente tenha competências não para que a gente responda que A é igual a A que B é igual a B decoreba não existe mais a gente tem que ser ensinado a pensar é isso que nós queremos para a nossa educação qualidade fazer com que as pessoas reflitam saiam da nossa escola sabendo que querem tenham as suas escolhas nós queremos é a emancipação das pessoas é isso que nós pensamos e também junto com isso nós pensamos sim no piso salarial do magistério esse um milhão a mais por ano ele poderia ser revertido em quatro anos por exemplo em três escolas de educação infantil para o nosso município para preencher as vagas que faltam ou então para dar aquele turno integral para esses pais que precisam trabalhar é isso que a gente tem que pensar é nisso que nós temos que refletir eu sinceramente olho e não vejo o que está sendo feito nesse sentido para realmente melhorar a qualidade quando eu falo em piso eu falo no piso para os ativos e para os inativos porque essa questão dos inativos vai gerar um grande passivo para o município e eu acho que já é uma coisa que pode ser tratada desde já Renato uma análise da situação do atual governo poderia citar alguns itens algumas situações que tu não concorda com a forma de trabalho e o que que você poderia poderá fazer caso seja eleito o que que você vê também de positivo no governo não eu vou começar pelo positivo acho que o asfalto é uma necessidade acho que não temos como avaliar que o asfalto não seja algo que nos traga uma vantagem muito grande mas eu também faço a avaliação do custo-benefício do asfalto o custo-benefício de como ele está sendo feito de que maneira ele está sendo feito de que áreas estão sendo atingidas é isso que a gente tem que avaliar qual o projeto desse asfalto vejo que houve sim uma evolução na saúde não tiro o mérito da evolução da saúde mas ao mesmo tempo eu digo quantidade não é qualidade nós precisamos de qualidade na nossa saúde eu quero dizer que quando eu tenho quantidade quando eu tenho estruturas isso é o mais barato na saúde mas eu preciso ter as especialidades eu preciso ter os exames eu preciso ter a condição da pessoa continuar usando a saúde e mais do que tudo isso eu preciso que na saúde isso não seja um favor eu preciso que na saúde isso não seja uma moeda de troca eu preciso que na saúde isso seja o direito de cada cidadão ter a saúde sem privilégios e aí sim a questão na saúde por exemplo é o consórcio servindo a nossa saúde de uma maneira que faz com que isso não reflita na nossa responsabilidade fiscal porque aí nós contratamos empresas e não pessoas e aí contratando empresas não se faz o concurso público para preencher essas vagas não tendo concurso público nós não temos mais pessoas contribuindo para uma previdência que vai se esvaziando e não garante o futuro desses inativos então é todo um conjunto de situações uma rede que se instala que vai gerar um problema lá na frente que nós temos que pensar de forma macro temos sim questões que nós avaliamos que são de mérito dessa administração mas temos muitas questões que precisam ser avaliadas por exemplo o centro o centro está bem obrigado mas mesmo assim muito do asfalto que já foi feito no centro em virtude da forma como é feito esse asfalto da forma como foi escolhida já está sendo necessário a sua manutenção mas e o bairro e o interior como que eles estão assistidos nós temos que crescer de forma sustentável nós temos que atingir a todos do mesmo jeito então nós queremos sim dar atenção lá para o interior para suas estradas garantindo a eles que não vamos fechar escola e não adianta fazer posto de saúde numa escola fechada num lugar onde tinha um centro administrativo fechado ocioso nós queremos restabelecer alguns serviços também para essas comunidades o retorno daquela entrega do correio que era feito lá na comunidade porque sem estrada a pessoa não consegue nem vir buscar a sua correspondência nem a conta para pagar ela consegue vir pegar aqui não consegue vir buscar a saúde que dizem que tem a qualidade que não estão apresentando não conseguem vir adquirir no comércio local ou seja deixam de gerar riqueza e deixam também de vender os seus produtos e os bairros bem os bairros nós estamos passando todos os dias por eles a nossa a nossa coligação está passando e o que houve é só lamúrios e uma tensão que não existe então eu pergunto podem manifestar e eu vejo aqui pedindo para que eu retorne no dia 7 vou retornar o meu trabalho é o meu sustento é o que paga as minhas contas é o que paga a pensão alimentícia do meu filho em dia sempre de forma tranquila mas assim com muito respeito a vocês eu quero que vocês façam a real leitura dessa administração e aí eu deixo por fim o principal motivo que me faz ser candidato dialogar conversar com as pessoas é isso que eu não vejo na atual administração conversar e aí eu coloco tinha um projeto um projeto aqui para essa área para esta quadra Eduardo de parceria público-privada de um calçadão para a nossa cidade e de uma infraestrutura para a nossa praça Donário Lopes que às vezes é tão abandonada e que não foi conversada com o Cinde Lojas e com a SIC para saber da viabilidade do potencial de instalação desse projeto é isso que eu digo não há conversa não há diálogo não há uma construção efetiva por exemplo a Prainha projeto lindo da urbanização da Prainha mas nós estamos conversando hoje justamente sobre enchentes e quanto mais você fechar locais que são considerados esponjas mais rápido você vai encher a cidade então nós tínhamos áreas verdes na Prainha que agora são de paralelipípedo que agora são de bloquetos e que absorviam água que agora não vão absorver a tendência é que isso faça com que essa água corra para algum lugar e vai encher mais rápido as casas que estão ali na frente então a gente tem que pensar num projeto bonito qualificado com certeza mas que una o meio ambiente ao urbano é dessa maneira que a gente tem que pensar poxa se a gente não aprender com o que aconteceu agora há pouco tempo nem é um passado tão longínquo a gente não vai construir um futuro melhor pois é sobre diálogo nesse tempo que o atual governo está à frente o senhor já conseguiu dialogar ou de alguma forma que a gente percebe assim que muitas vezes tem emendas que surgem ou alguma situação que possa de alguma forma ajudar o senhor já tentou esse contato já teve essa proximidade não teve Eduardo eu posso dizer assim o PDT sempre se colocou à disposição da atual administração nós não quisemos participar da administração isso é diferente de contribuir e colaborar com a administração infelizmente também nós vimos que muitos daqueles que eram contrários à participação do PDT na administração bastou a oferta de cargos para lá foram isso que eu digo da política que é feita com interesse individual não o interesse coletivo mas sim na pandemia eu o vereador Clayton e a vice-presidente do partido Cristina Buxain na época estivemos no gabinete do prefeito aqui na frente nos colocando à disposição para contribuir em tudo que fosse necessário para a nossa administração porque a pandemia era de todos e era para todos enfrentarem de forma conjunta nunca recebemos uma demanda sequer mas trouxemos emendas participamos sim da atual administração as emendas do PDT elas são construídas de forma conjunta de forma interna colaborativa e o vereador Clayton nos representa na Câmara de Vereadores tanto que o calçamento da Antônio Joaquim Ribeiro lá no Prado foi um desses exemplos que nós trouxemos para contribuir com uma saída importante saída e entrada do município muito importante para aquela comunidade ali de investimentos do PDT com emenda do Pompeu deputado federal Pompeu de Matos e com emenda propositiva do vereador Clayton foram 528 628 mil reais mais 110 mil reais de contrapartida da prefeitura e agora digo mais nas enchentes nós colocamos a sede do PDT à disposição da administração municipal e à disposição das entidades que vinham arrecadando mantimentos porque sabemos que ela tem uma boa localização e que ela tem um tamanho interessante para esse armazenamento de mantimentos e distribuição colocamos à disposição e em nenhum momento fomos procurados para isso e agora por fim na quarta-feira que eu disse que pedi o adiamento do debate porque entendi que nós tínhamos sim que atender primeiro as pessoas que a prefeitura que os candidatos da situação que é vereador que é vice-prefeito e o prefeito que é coordenador de campanha mais o doutor Fabiano que é procurador do município e eu sei muito bem que a parte legal nesse momento tem que ser muito bem desempenhada para que não hajam problemas eu fui o primeiro a procurar para colocar o PDT à disposição lá na esfera federal para ajudar no ofício que foi enviado pela defesa civil e também para adiar o debate adiar para um próximo dia e não fui também o doutor Fabiano agradeceu mas disse que já estava tudo bem encaminhado e que não havia necessidade da participação do meu partido então nós sempre nos colocamos à disposição mas nós nunca fomos procurados enquanto partido para daqui a pouco perguntarem olha o nosso projeto na educação não é melhor do que o de vocês vocês não querem contribuir com a gente na educação do nosso município talvez essa fosse a forma correta de procurar o PDT para que a gente pudesse estar contribuindo ainda mais com essa atual administração e isso nunca aconteceu o que aconteceu foi chamar a pessoa Eduardo Renato e demais pessoas do nosso partido oferecendo cargos e isso não era o que nós queríamos nós queríamos era projeto era programa era plano de governo Renato uma última pergunta aqui mais ou menos uma análise que a gente quer que você faça é que a coordenação de campanha do PSDB registrou um boletim de ocorrência contra militantes da oposição por calúnia e difamação foi registrado na sexta-feira e esse BOA pede esclarecimento sobre supostas agressões sofridas por militantes da oposição como é que o PP e o PDT estão trabalhando com essa informação que foi divulgada pelo CLIC aí na sexta-feira bem nós não dominamos a rede Eduardo nós temos a nossa coligação que tem desenvolvido o nosso material de campanha tem feito as nossas publicações em rede pelo que podem observar nas nossas publicações em rede da nossa página oficial em momento algum houve alguma manifestação de ataque apenas de apresentação de propostas e também manifestações pessoais em em movimentos internos do partido mas a nossa publicidade normal então o que a rede dissemina e do que as pessoas se apropriam e divulgam bem quem se sente ofendido tem o seu direito de buscar em todas as esferas tem o direito de buscar o seu direito e em todas as esferas eu não não tiro essa essa importância e busquem o que acharem interessante mas por exemplo a situação na sua página oficial patrocinou ou seja impulsionou uma publicidade contra a nossa a nossa coligação o que não é permitido pela legislação e aí sim vamos entrar com um processo na justiça não é com BO não existe BO para isso nós vamos entrar sim já com um processo por quê porque não é permitido pela regra eleitoral o que foi feito isso tudo já está guardado e nós vamos utilizar a esfera jurídica para isso e não havíamos necessidade de publicizar isso com relação a ataques que houveram a militantes nossos nós tomamos a iniciativa de no sábado tomarmos conhecimento da situação prontamente oferecemos às militantes o atendimento de saúde e um atendimento jurídico necessário para alguma situação e no domingo a partir do momento que houve depoimento e de que haveria abertura ou não não sei de inquérito nós afastamos as militantes que estavam envolvidas nessa situação dos nossos trabalhos no sentido de deixar transparente qualquer situação que se desenrolasse a partir daquele momento então nós tomamos a iniciativa de afastá-las para que desenrolasse qualquer situação porque nós não tínhamos conivência ou participaríamos de qualquer fato que fosse extrapolítico até porque eu até relatei em grupos que nas quatro eleições das quais eu havia participado nunca tinha acontecido nada nesse sentido nem com relações a questões inclusive de BO porque eu acho que a pessoa que faz parte do público que é político que coloca o seu nome à disposição infelizmente está à mercê de algumas situações e houve no histórico da atual administração muito daquilo que ali se manifestou naquelas mensagens como encarar aquilo no momento em que se está se passando por uma eleição bem cada um vai buscar o direito que tem Renato deixo agora o espaço para as considerações finais mas também te questiono é o quarto processo eleitoral que tu participa e certamente cada um é diferente do outro qual é a tua avaliação sobre esse especificamente uma comparação aos demais e deixo espaço para as tuas considerações finais bem com relação a essas participações foram quatro eleições totalmente diferentes foram processos diferentes 2012 nós perdemos a eleição e aí é bom inclusive colocar isso na quinta-feira último dia possível de divulgação na época nós tínhamos os jornais ainda impressos com uma força muito grande foi publicada uma pesquisa e era o último dia de comício também eu lembro nós fazíamos ainda grandes comícios e o nosso aqui no Ponto Chique e o comício do nosso principal adversário na Praça Zeca Neto ali e naquele dia foi publicada uma pesquisa em que dava a vitória do adversário com 60% contra 21% dos votos e naquele momento nós víamos que isso era impossível mas não tinha o que se fazer infelizmente eu trabalho nessa área e eu sei como tu consegue montar uma pesquisa para que dê o resultado que tu deseje mas não vou fazer isso nunca longe de mim mas o resultado daquela eleição mostrou por exemplo que a pesquisa estava totalmente errada mas que aquela pesquisa de alguma maneira acaba influenciando aquele voto final que é o voto útil da pessoa que é o voto que tu quer votar em quem pode ganhar não é em quem pode ser melhor para Camacuã e o resultado foi de 50.2 a 49.8 então isso demonstrou naquele momento que a pesquisa estava totalmente desalinhada com o que a comunidade queria depois nós tivemos 2016 uma eleição diferente também porque nós tivemos cinco candidatos naquela eleição tivemos 13 em 2012 que era o que vinha acontecendo normalmente nas eleições três candidaturas e a de 2016 com cinco candidaturas inclusive uma candidatura que enobreceu demais aquele pleito que foi a do teu pai que é uma pessoa que eu tenho a mais alta estima e que entendi a participação dele como uma forma de agregar muito para o processo político eleitoral e foi diferente então cinco candidaturas houve uma certa equivalência ali eu com o meu vice clarão nós fizemos 8.200 votos apesar de recursos escassos e de uma correria muito grande e aí a disputa ficou ali 13 mil votos para o atual prefeito 12 mil votos para aquele que vinha da situação mas foi uma eleição eu acho disputada uma eleição bastante aguerrida e que trouxe o resultado que Camacuã queria 2020 bem 2020 nós já tínhamos vivido todo aquele período e visto como se poderia como a administração atual se portou e viemos com uma candidatura eram quatro candidaturas em 2020 também um número alto de candidaturas eu entendia naquele momento mas que ajudou a fortalecer a situação principalmente com o início do asfaltamento na véspera daquela eleição era um anseio da comunidade a comunidade viu que aquele anseio foi atendido e visualizou um aumento do asfaltamento com potencial muito grande e aquilo ali garantiu uma eleição então existem eu quero fazer essas avaliações e estou pontuando algumas coisas para depois encerrar o meu raciocínio dizendo que essa é a primeira eleição de Camacuã que é grenalizada a gente brinca que é polarizada que só existem dois candidatos então ela acaba sendo uma eleição plebiscitária é esse ou aquele e aí com isso e dentro dessas avaliações claro ela é uma eleição mais difícil no sentido de que as pessoas elas acabam não vendo às vezes nos dois candidatos uma possibilidade para Camacuã e pretendem anular ou votar em branco e isso aparece muito hoje nas pesquisas o voto nulo e o voto em branco pesquisas de consumo interno de avaliação interna e aí eu digo para essas pessoas o voto nulo o voto em branco Eduardo é votar na situação quando você vota quando você vota quando você vota branco você vota naquele que tem uma densidade maior você vota naquele que está na administração então optem pode ser pela situação pode ser pela oposição mas façam uma opção para dar a maior força possível para aquele que ganha eleição administrar com a maioria absoluta de camacuenses para que ele tenha realmente aquela força para mostrar e para dizer olha eu represento a maioria dos camacuenses eu fui ou aprovado ou daqui a pouco a oposição como alternativa para substituir a situação como novo como uma mudança com responsabilidade dizendo olha eu quero mais para camacuã eu preciso de mais para camacuã eu acho que camacuã merece mais então votem na oposição mas não anulem não votem em branco este é o voto que você joga no lixo é isso que eu digo eu sou uma pessoa que tenho que valorizar o voto votem de alguma maneira mas votem esse é o pedido que eu faço no fim da minha análise de eleições e encerrando a participação eu quero aqui te agradecer muito o espaço dizer que a esse respeito a imprensa que eu quero ter e que tu sabes que eu tenho a imprensa ela é fundamental não só no processo político eleitoral mas na crítica e na sugestão ela tem que criticar o governo e ela tem que sugerir para o governo e ela tem que divulgar as ações que dão certo é assim que a gente faz a política crítica pessoal crítica ajuda a crescer quem ouve críticas cresce com as críticas você não pode enfrentar a realidade do dia a dia sem críticas aquele que só dá tapinha nas costas aquele que só joga confete não é o seu verdadeiro amigo aquele ali é quem está querendo muitas vezes ocupar um espaço que não é o dele o amigo é o que fala a verdade o amigo é o que lhe dá os conselhos que realmente fazem a diferença então eu quero aqui encerrar essa minha participação agradecendo muito o espaço agradecendo muito a comunidade camacuense pela receptividade que nós estamos tendo da nossa campanha o crescimento que ela teve o volume que ela pegou e dizer para vocês acreditem a mudança é possível nós estamos virando esse jogo não acreditem em coisas que fogem da realidade que vocês estão vendo acreditem que é possível e eu digo agora é 11 agora é Maranata e Renato Nogueira muito obrigado